É o seguinte, seus putos, tá chegando um mapa novo no Seed e a Ubisoft counterou todo mundo. Acabou essa onda de banir o novo mapa. E aí, tu vai prender o mapa novo pra tentar se adaptar ou como é que é? Eu mesmo critico isso de ficar banindo o novo mapa, mas se eu critico, eu faço algo a respeito. Por isso nesse vídeo eu vou fazer com vocês um verdadeiro tour barra tutorial pelo novo mapa, que sim, apesar do vídeo estar bem grande, vocês vão ver que o mapa é um dos mais fáceis de aprender da história do jogo. E assim que a nova temporada chega lá no dia 6, tendo assistido esse vídeo, cara, tu vai pegar assim, o mapa muito mais fácil, tranquilo? O formato desse vídeo tá diferente, nessa parte tá editada, mas dentro do vídeo em si, né, na parte principal do vídeo, eu simplesmente entrei no mapa, fui gravando normal. Então eu peço a vocês que tenham paciência, tentem aprender o novo mapa. Coloca o vídeo no 2x se vocês quiserem, tanto faz, mas tentem, pessoal, tentem aprender o novo mapa, que tá bem molezinha, viu? O Renan da Fábrica de Cobras também fez um vídeo similar, eu tô deixando no comentário pinado pra vocês e nos cards também, tranquilo? Dá uma passada lá, valeu? Beleza, pessoal, se você nasce ali no parque ou jardim, né, é só você vir pra aqui, pra esse lado aqui. Aqui é a entrada principal do mapa, tá bom? Aqui é a entrada principal do mapa. E a primeira coisa que você vai notar é aqui no saguão, tanto que eu tô deixando ali no HUD lá embaixo, pra você também conferir o nome da área que eu estiver navegando dentro, certinho? Aqui é o saguão, claro que como eu vou falar da parte superior primeiro, eu só quero mostrar essa parte aqui do saguão, só pra vocês terem noção de como é simples, é basicamente um retângulo mesmo, claro que tem a escada do saguão em cima. Isso aqui é basicamente o saguão, tá? Tentando ver por essa lógica de quem tá entrando pelo mapa por aqui. Por esse lado aqui eu acho mais interessante mesmo explicar de como funciona a parte superior e também a parte aqui do meio desse mapa, tá? Mas basicamente o que importa aqui pra gente, esquece tudo isso aqui, é basicamente isso aqui. Isso aqui é o saguão e essa aqui é a escada do saguão, beleza? Entrada principal, saguão. E a gente sobe aqui as escadas. E olha, muito simples, cara, porque toda a parte superior desse mapa é muito linear, uma atrás da outra. Não tem segredo, não tem segredo, tá bom? Aqui é a parte externa, tá? Terraço, alguma coisa assim, mas só pra mostrar pra vocês mesmo. Aqui eu quero focar mais na navegação dentro do mapa mesmo, nas partes internas do mapa, certinho? Beleza, aqui estamos na escada do saguão, né? Muito simples, a gente veio dali de baixo. Isso aqui é uma área muito, muito simples. E a gente tem o primeiro corredor, que é o corredor da sala de reuniões. E essa é a sala de reuniões. Tem essas duas janelinhas, tá? Que já já eu falo sobre elas. Mas é basicamente isso. O saguão subiu as escadas. Tem aqui o corredor da sala de reuniões. E sala de reuniões. Muito, muito simples. Uma coisa atrás da outra. Aqui não é nenhuma sala, é basicamente um espaço mesmo. E aqui é a sala de reuniões, tá? Essa parte superior do mapa é muito, muito simples. Muito, muito mesmo. Porque é muito linear, cara. É ligada uma na outra, não tem segredo. Fica muito fácil de decorar, tá? Eu não quero soar como se fosse muito, muito simples pra vocês. Mas eu acho que não é um mapa difícil de aprender mesmo, tá bom? Saguão. Sala de reunião. E corredor de reunião, tá? Tem essa paredezinha aqui e tal. E aqui é a outra sala, que já segue em seguida da sala de reunião, né? É a interseção. É chamada de interseção pela Ubi. Eu acho que o pessoal vai chamar de sofá, porque, né? Tem esses dois sofás. Tem essa parede. Não se importe com essa parede agora. Já a gente vai falar sobre essa parede. E tem essa parede aqui, que não é nenhuma sala. É basicamente o terraço mesmo, sabe? Aquela parte que a gente olhou anteriormente, tá bom? Em seguida, temos a parte elétrica. Essa parte aqui vai ditar muito sobre esse bombe de cima. Porque ela é basicamente isso mesmo, tá? Vocês podem ver, cara. É muito tipo uma sala ligada na outra, que liga na outra. É muito linear mesmo. Essa parte superior do mapa. E essa é a parte elétrica, tá? Tem essa janela. O que acontece? Essa janela aqui, ela vai dar naquelas duas janelas lá da reunião. Tá entendendo? Tem essa aqui e essa aqui. O que acontece? Aqui eu acho que vai ter muito spawn pick. Não spawn pick, mas os defensores vão agressivar pra caramba. Porque tem intermuitável logo ali. Não se preocupa com ele não, mas, por exemplo, aqui você vai ter que dominar pra caramba. Ali os atacantes podem entrar por ali. Então, eu acredito que pode, os defensores podem fazer uma defesa avançada aqui. Porque é só reforçar isso aqui, basicamente. E guardar a posição aqui, né? Marcar quem entra ali, ou tentar marcar ali. Enfim, dá pra fazer muita coisa. Principalmente que, lembrando, subimos a escada do saguão lá atrás. Aí tem sala de reunião. O corredor. O sofá, né? A interseção. Elétrica. Muito, muito simples. E aqui é um dos primeiros bombes. Que é o servidor, tá? O servidor, ele é muito simples. Muito simples. Porque é, basicamente, essa área. Essa é a área de bombes, tá? Tem esse alçapão aqui. E é, basicamente, isso. Essa outra área aqui, aquela área lá do termoitável. Que é outra salinha do lado. Tipo, do servidor. A gente veio daqui. Da elétrica. Tá bom? E essa área aqui é muito simples. Porque tem aquele termoitável. Que, pra uma tática mais defensiva, você pode reforçar. Mas você pode fazer aquela jogada avançada que eu falei. Reforçando essa parede daqui. Tá entendendo? Da interseção. Então, basicamente. Elétrica. Interseção. E o servidor. Essa é a parede que eu falei anteriormente, tá? Beleza. Agora que a gente conhece aqui. Deixa eu fazer uns pixels aqui. Tem essa aqui, que é o outro bombe, né? Aqui. É o outro bombe desse bombe superior. E esse bombe aqui, ele também é muito simples que nem um servidor. E assim, dá pra notar, cara. Toda essa parte superior do mapa é uma ligada na outra, cara. Como eu falei, você vem ali da sala de reunião. Você tem o sofá. Você tem elétrica e tal. Você tem aqui o servidor. E você tem o centro de comando. Então, tipo assim, é uma coisa ligada na outra. Muito, muito fácil. Muito, muito fácil mesmo. E você tem essa parede aqui. Que vai dar lá no corredor do CC. Eu não sei o que CC significa. Mas essa área é muito específica do mapa. Porque tem essa escada do CC. E tem o símbolo da Nighthaven aqui, tá? Essa área aqui é justamente a sacada do CC, tá? É a sacada. O pessoal que nasce, sobe essa escadinha aqui e vem do lado de fora. E é aqui que os atacantes devem vir por aqui, né? Então, é basicamente isso aqui. Lá fora tem a escada. E a parte do centro de comando. E servidor também. O TI, que é o Termitável. Que é um dos Termitáveis principais. Apesar de não ser um Termitável que já vai dar dentro da área de bombe. Ele é muito importante. Então, eu acredito que muitas pessoas vão querer reforçar isso aqui. Apenas pra, né? Garantir. Porque os atacantes não vêm por aqui. E por fim, a última parte superior. Desse mapa pessoal. É justamente essa aqui que é muito característica. É o Armazém, tá? É chamada de Armazém. Parece ter aquela parte do chalé, né? Com um pouco de club também. Porque se for parar pra ver aqui, ó. Parece aquela parte da garagem. Aquela ali já é o lado de fora do mapa, tá? Aqui é aquela escada. Aquela janelinha que parece a do chalé. Então, tipo assim. Essa parte superior aqui é basicamente isso. Você tem as duas áreas de bombe. É a escada que vai dar lá pro lado de fora. Essa é aquela janelinha lá. Que dá na frente do CC. Você pode até fazer um spawn pick aqui, tá? E é basicamente isso. Você vai tentar controlar aqui. Aquela parte ali do TI. Você tem a parte do centro de comando aqui. Com aquela escadinha lá. Tu pode fazer um troco de tiro ali e tudo mais. Então assim. É muito, muito simples. Não tem nenhum erro. Não tem nada. Centro de comando. Armazém. Você pode fazer suas plays aqui. Agressivando, descendo, segurando. Então, marcando os atacantes que aparecem ali. E você tem o TI aqui. Junto com as partes que eu já comentei com vocês. Elétrica. Interseção. E corredor e sala de reunião, tá? Aqui é pra quem vem do saguão. Assim, muito, muito simples. Basicamente, essa é a parte superior do mapa. Certinho? Se eu tivesse que chutar, inclusive, só palpitando rapidinho. Eu acho que aqui, cara. Gridlock pode fazer um sucesso, né? Mas eu acho que se você for defender aqui essa parte. Bota uma Frost aqui. Porque o bagulho vai ficar louco aqui, viu? Mas, basicamente, essa é a parte superior do mapa. Beleza. Pra entender a parte do primeiro andar. Aqui vai ser interessante. Aqui é a primeira parte mesmo do saguão que a gente já conhece. Que eu já mostrei pra vocês. Tá? Mas, pra entender essa parte. Você primeiro precisa entender que esse mapa, ele é uma curva à direita. Tá bom? Ele é um L. Tá? Então, ele vai ficar confuso no começo por causa disso. Aqui, olhando bem esse vídeo. Você já vai ter uma noção. Claro que não vai ter como aprender esse mapa só de vendo esse vídeo. Mas, você vai pegar algumas manhas. Que eu acredito que na hora que você for jogar, vai ficar muito mais simples. Tá? Primeiro, eu vou abrir essa parede aqui com vocês. Porque, saindo aqui logo de cara do saguão. Aqui, você já tem uma das partes principais. Que já é um bombe desse mapa. Que é um bombe interessante. Apesar de grandão e com muita parede. Muita coisa assim. Ele é interessante, tá? Primeiro de tudo. Esquece esse corredor. Só esquece que esse corredor existe, tá? Podem ver que ele vai para a direita. Como eu disse, é o mapa que vai para a direita. Mas, vamos focar na parte interna aqui, tá? Primeira coisa que você tem. Você tem essa parede aqui. Que, muito provavelmente, vai ser uma das paredes que você vai querer deixar reforçada o máximo de tempo possível. E aqui, você tem o refeitório. O refeitório é, basicamente, toda essa área aqui. Tá bom? Tô abrindo isso aqui só para vocês terem uma noção. Isso aqui é refeitório. Isso aqui é refeitório. Isso aqui é refeitório. Isso aqui é refeitório. Toda essa parte aqui. Esquece que essas paredes aqui... Tenta fingir que essas paredes aqui não existem. Porque tudo isso aqui é como se fosse uma única sala. Pensa como se isso aqui fosse tudo uma sala única, sabe? Porque é basicamente isso. Só tem essas divisas aqui. Que eu sei que isso deixa um pouco complicado. Mas, é basicamente isso. Lembrando, entrada do saguão. Você vem para cá e pimba. Já está num bombe. Isso aqui é um bombe, tá? Cadê? Deixa eu ver a bomba aqui. Aqui. Um bombe aqui. Eu acredito que dá para plantar em toda a área aqui. Eu não fiz esse teste ainda. Mas, enfim. Esse aqui é um bombe. E o outro bombe é na cozinha. A cozinha é parte do refeitório. Tanto faz. Eu comeria também dentro da cozinha. Não estou nem aí. Mas, todo refeitório e cozinha é basicamente uma área só. Claro que um é um bombe A e o outro é um bombe B. Mas, enfim. De qualquer forma, está aí para vocês. Então, pensa. Sempre pensa. Esse aqui é o refeitório. Esse aqui é a cozinha. Aqui você tem essa janela. Essa janela. E aqui é uma manhã que eu quero passar para vocês. Sabe aquela cozinha do mapa Arranha-Céu? Tenta levar como base. Tenta ter uma inspiração para quando você pensa nesse bombe. Como se fosse aquela cozinha do Arranha-Céu. Porque é muito similar. Você tem o corredor externo. E a janela, né? A janela que vai dar na cozinha. E é basicamente isso. Como vocês podem ver. É um quadradão. Gigantão. Claro que tem as suas divisas. Mas, é basicamente isso. Na hora do Vamos Ver. Você vai aprender como reforçar. Depende muito da sua criatividade. E também da tática do teu time. Valeu? E aqui na cozinha. Olha que interessante. Se essa parte lembra um pouco o Arranha-Céu. Essa aqui lembra um pouco aquele paredão do Natureza. Porque é uma curva à esquerda aqui. E você tem um paredão. Tá? E aí que esse mapa começa a ficar um confuso. Tipo assim. Se você for fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Na hora que você for aprender. Supondo que você entre num caça da vida. Ou sei lá. Coisas do tipo. Você vai vir aqui. E aí que você vai entender que esse mapa. Ele é uma curva à direita. Ele é um L. Porque aqui. Já não tem mais saída. Lembrando que a gente estava vindo reto. Aqui você já não tem mais para onde ir. Claro que aqui é uma das descidas para o andar do subsolo. Não é interessante a gente ir para lá. E você tem aqui essa zona. Que é conhecida como máquina de vendas. Essa janela aqui. Já vai dar lá no L-Porto. Que aqui já é o mapa externo. Já é a parte externa do mapa. Tá vendo? O L-Porto é bem ali. Então é aqui onde os atacantes também podem vir. Fazer pressão. Botar pressão. E aqui é a máquina de vendas. Você pode fazer uma mira aqui. Enfim. Essa parte é bem interessante. Conta também com uma câmera ali em cima. Para te dar aquela cal. E como para reforçar mais ainda. Vocês podem ver que tem essa área aqui. Que também já vou fazer um pixel aqui. Então tu tem a máquina de vendas. Saindo da cozinha aqui. Só para reforçar na memória de vocês. Todo o refeitório. Cozinha. E aí é onde o mapa começa a ir para a direita. Fazer a curva em L que eu falei para vocês. E já dentro do refeitório. Você já pode fazer esse pixel aqui. Essas rotações. Para o lounge ou jogos. Eu acredito que a galera vai chamar de jogos. Lembrando. Esquece que tem um corredor aqui. Já já a gente fala sobre ele. Mas você tem essa parte aqui. Que é quando o mapa começa a ir total em L. Total para a direita. E aí você pode sair lá da cozinha. Vim em máquina de vendas. Lembrando que a gente veio lá da frente. Lá do saguão. Cozinha. Essa parte toda é refeitório. E aí você começa a vir para a direita. E aqui é o lounge. Ou jogos. Eu acredito que a galera vai chamar mais de jogos mesmo. Aqui é um pouquinho confuso. Um pouquinho confuso. Já já eu vou falar sobre o corredor. Eu acredito que vocês estão curiosos sobre o corredor. Mas aqui é uma das partes um pouquinho complexas. Porque como esse mapa faz uma curva direita. Vocês que não estão acostumados com o mapa. Eu já gravei todo esse mapa. Provavelmente vocês vão ir muito em linha reta. Isso é o que normalmente a gente faz. Mas não. Se você tem essa parada de curva direita sempre na mente. Vocês vão ver que eventualmente vocês vão estar indo para um canto muito... Sabe? Para um canto ou esquerda para caramba. Ou direita para caramba. Então aqui é os jogos. E nos jogos vocês vão sair. Ou seja por essa paredinha aqui. Ou por essa portinha aqui. Que é só você seguir vindo daqui dos jogos. Vindo lá da máquina de vendas. Vocês vão parar aqui. Que é na armazenagem. E na armazenagem. Que é justamente essa área toda aqui. Que tem essa parede. Mas já já a gente fala sobre ela. A gente vem para onde? No armazém. Que é lá aquela parte lá em cima. Onde a gente estava. Falando da parte que parece o chalé. Vou até mostrar para vocês. Olha como é que é assimilar. Está vendo? Parece muito aquela parte do chalé. Vou colocar aí na tela para vocês. Mas basicamente é isso, guys. Sai dos jogos. Você tem a máquina de vendas. Você tem lá na frente. O saguão. Que dá aqui em todos os quatro cantos do refeitório. Você tem a cozinha bem ali. Está vendo? Então olha só. É muito, muito simples. Não tem erro. É muito fácil de decorar esse mapa. Aqui. Tipo. Você já está em outro canto do mapa. Ele não é um mapa muito grande. Eu acredito que muita gente vai gostar desse mapa. Porque ele parece simples. Uma vez que você. Tipo. Você manja dele. Sacou? Aqui é uma das saídas de lá para o heliporto. Que eu estava comentando com vocês. Ali ó. O heliporto ali. Então tipo assim. Você pode vir como um atacante por aqui também. Beleza? Para terminar essa parte inferior do mapa. Aqui é a parte do armazém. Tá? Você tem essa parte que vai sair lá em outro spawn. Normalmente você pode vir ali do heliporto. Mas também tem aqui os containers. Você pode vir aqui. E vai ter a galera marcando lá em cima. Mas aqui a gente está focando mais mesmo. É na navegação interna. Tá bom? Antes da gente falar dessa parte aqui. Que acho que se não me engano é sala de controle. Alguma coisa do tipo. Vamos falar lá do corredor. Porque o corredor ele é interessante. Para a gente poder entender. Como esse mapa ele funciona. Certo? Vamos vir aqui pela cozinha e tal. Vamos voltar aqui para o nosso saguão. Beleza. Só para ficar mais específico mesmo para todo mundo. Esse corredor aqui. Lembrando que a gente tem toda aquela estrutura. Lá está a nossa cozinha. Aqui está a sala de jogos mais à direita. Mais à direita. Sendo que esse corredor. Como o mapa é em L. Ele é um baita corta caminho. Porque se você entra aqui pelo saguão. Em vez de dar toda aquela curva lá. Pela máquina de vendas. Que é lá do outro lado. Você curva aqui na direita. E ponto. Você já está aqui. Você já está na sala de jogos. Tá entendendo? Então é muito, muito simples. Não tem erro mesmo. Não sei como é que vai ser a trocação. Aqui eu só sei que o bagulho vai ser um pouco feroz. Você ganha tempo vindo pelo corredor. Sacou? Mas aqui também pode ser meio labirintes. Com mais armazenagem. E o armazém grandão é lá para frente. Tá? Sala de jogos. Máquina de vendas. Cozinha. Refeitório. Entendeu? Então assim. Muito, muito simples. Está lá o nosso saguão. Corredor. Muito simples. E como vocês já podem estar vendo aqui. Eis a nossa escada CC. Aí é aqui que vai dar aquela escada. Sacou? Onde está a nossa sacada e tudo mais. Então tipo assim. Se você não quer vir por um lugar muito óbvio que nem esse. Talvez até tomar um spawn pick ali. Você pode vir por aqui. Pela parte inferior do mapa. Tipo. Você pode vir lá pelo saguão. Dar a curva aqui. Vim subir. E pegar os defensores que estiverem por aqui. Certinho? Agora. Prestem bem atenção nessa parte. Tá? Eu sei que esse vídeo está muito grande. É muita coisa para gravar. Não sei nem se vai dar muito bom esse vídeo. Mas eu quero tentar fazer da mesma forma. Tá bom? Olha só. Está vendo esse alçapão aqui? Está vendo essa escada aqui? Está vendo essas maquininhas e tudo mais? Grava essa parte. Tá? Grava essa parte aqui. Se você vem pelo armazém. Você já tem aqui de cara. Essa aqui é uma das saídas. Lá do container e tudo mais. Container. Porra. E você já está nessa entrada aqui. Tá? Então dependendo de o justbo que for lá embaixo. É mais uma entrada que você pode ter. Além daquela janelinha que tem ali. Então tipo assim. Você pode ter muitas entradas diferentes para você. Não acredito que vai ser um mapa muito defensivo. E você vai dar direto no corredor do saguão. Ou seja. De uma ala totalmente contrária do mapa. Tipo. De um spawn. Se você correr um pouquinho cara. Você já vai estar tipo próximo. Do outro extremo do mapa. Porque o mapa é em L. Então isso é muito importante. Você consegue ganhar muito tempo. E eu acredito que essa dinâmica do mapa. Por ele ter essa geografia. Vai ser diferente cara. Vai ser diferente. Tá? E essa última parte aqui rapaziada. Lembrando que aquela parede. Vai dar lá no armazenagem. Lá no armazenagem. Tá? Sala de jogos é bem à esquerda aqui. Tudo mais. Certinho. Mas aqui para frente. Você vai ter a máquina de vendas. Muito conectado. Muito pequeno. Não muito pequeno. Mas bem fechadinho. E essa aqui é a sala de controle. Tá bom? E um dos bombes. Se eu não me engano. Esse é um dos bombes. E é muito simples cara. É assim. É muito. Muito moleza. Deixa eu fazer mais um pixel aqui. Essa aqui é a outra parte. Que eu estava mostrando para vocês. Valeu? Aqui você tem o armazém. Grandão. Show de bola. Aqui é o corredor da sala de controle. Como o nome já diz ali embaixo também. Eu nem li. Sala de controle. E armazenagem. E você tem. O nome desse aqui é carga. Mas você tem também o corredor do lounge. Que é o corredor dos jogos. E você tem a escada. Então tipo assim. É um mapa todo conectado. Bem compacto. E essa é a parte principal dele. Essa parte é um pouco mais longa. Eu sei que demorou mais um tempinho do que a outra. Mas se você quer realmente aprender todo esse mapa mesmo. Você vai ver que ele não tem muito segredo na parte inferior também. Se você passa um tempinho. Tipo uns 20 minutinhos. 30 minutinhos. O que for. No máximo 30 cara. Tu vai gravar todo esse mapa. Tipo é a segunda vez que eu estou fazendo isso aqui. Já para gravar. Para fazer esse vídeo para vocês. E eu já gravei todo o mapa cara. Inclusive eu já gravei a parte de lá de baixo também. Já já vocês vão ver no vídeo né. É um dos mapas que tu consegue gravar. E os pixels. E você consegue gravar os lugares assim. Muito muito fácil. Tá? Não tem segredo nenhum. Beleza? Então vamos para a terceira parte. Que é a parte do subsolo. Valeu? E beleza pessoal. Para concluir aqui o subsolo. Ele é a parte mais simples mesmo. De todo esse mapa. Tá bom? Talvez até mais simples que o segundo andar. Que foi realmente bem linear. Mas basicamente ele tem duas descidas. No caso duas descidas com escadas naturais né. Sem contar os alçapões. Eu acho que eu não vou falar sobre os alçapões nesse vídeo. Porque pô. Quem está conhecendo o mapa agora. Eu acho que é mais interessante você olhar mais para os lugares mais simples né. Sem contar com o alçapão. Esse tipo de coisa. Bom. Uma das descidas para o subsolo é justamente aqui no exoesqueleto. Exoesqueleto por causa né. Do traje elite da Kali que tem aqui. E também do legion que tem aqui. Tá bom? Essa é uma das descidas. A outra descida. E aqui eu já vou passar por dentro do mapa mesmo. Porque é uma área que eu já mostrei para vocês no take anterior. Que é justamente né. Você ali desce naquela área que é chamada de carga. Perto do armazém. Essa área aqui tá. Você também pode vir da sala de controle. Que é justamente essa. Aí você vem aqui do armazém. A entrada principal. Tá. E você desce totalmente para cá. Beleza? Tem até esse alçapão aqui. Se você quiser vir pelo saguão né. Ou pela sala de jogos. Você pode só fazer esse caminho. Segue aqui. Entra direto aqui. E vira nessa portinha. E pronto. Você tá aqui. O interessante daqui é que. Bom. Você tem essa parede né. E você tem uma escada que é similar àquela do Oregon no freezer né cara. Então tem até essa camerazinha aqui e tal. Vira direita ali. Claro que os defensores vão fazer um pixel aqui. Deve fazer um troca tiro. Enfim. Vão fazer um inferno para você descer aqui. Mas o interessante dessa área. É que apenas. Na verdade. Duas das salas importam. Porque se você for parar para ver. Tem essa sala aqui. Tem uma sala à esquerda né. No caso você. Vindo de quem. Tá descendo ali do carga né. Tem esse corredorzinho. Que liga lá no exoesqueleto. Porque sim. O exoesqueleto é logo ali. E tem essa sala à direita. Que é justamente o outro bombe. Porque esse é um bombe. Né. A sala de montagem. E a outra é o tanque né. Eu até fiz o favor de reforçar aqui com uma barricada. E tem o outro bombe aqui e tal. Você tem essa parede aqui. Que tu pode fazer um pixel. Ou simplesmente reforçar né. Aqui não é a área de bombe. É a entrada dele. Aqui é a entrada lá do lado de fora né. Que aqui é termoitável mesmo. Tem esse alçapão. E ali é a saída né. No caso os atacantes vão vir por aqui né. Se eles quiserem destruir esse termoitável e tal. Essa aqui é outra. É outro termoitável né. Então quer dizer. São amplas frentes. Para você defender esse bombe. E para você chegar aqui. É muito simples. Não é muito o escopo do vídeo. Você pode vir literalmente pela oficina. Tu vai sair aqui perto. Desses contêineres aqui e tal. E do lado do heliporto. Você pode fazer esse caminho. Mas você também pode vir por aqui. Só um momentinho. Eu vou dar uma acelerada no vídeo. Porque é um pouquinho longe né. É bem abaixo do heliporto também. É mais um caminho tá. Que você pode fazer. Literalmente. Só descendo aqui. E seguindo para o caminho lá de baixo. Assim é muito intuitivo. É linear pra caramba. Muita coisa nesse mapa é super linear. Então não tem muito problema. Sacou? Tanto que o outro caminho. É só você cair aqui. Que bom. Antes daquela janela né. Você pode descer aqui. E você pode ir lá. Fazer a play com os teus amigos e tal. E enfim. Fazer a play que você tem que fazer. Esse aqui é um dos bombes. Tá? E essa sala aqui cara. Ela não serve pra isso. Mas você pode meter uma mira aqui e tal. Que poxa. Fica. Faz sentido né. Você colocar uma mira aqui. Também pode meter uma mira aqui né. Pros caras não tentarem entrar por ali. Tem a questão desse alçapão. Que você pode fazer um caíde por ali e tal. Então assim. É um bombe interessante tá. Você pode meter um castle ali também. Enfim. Tem muita coisa que você pode fazer aqui. Você pode fazer aquele troca tiro pra não deixar o cara que desce por ali. Também tem aquele alçapão da escada que eu mostrei pra vocês. Então assim. São exatamente apenas essas salas aqui. Essa sala. E que é a chamada de tanque né. Esse aqui é o tanque. E a montagem que são os bombes de fato. A nanotecnologia. Que é. Eita. Que é justamente essa aqui. Ela vai servir mais pra você rotacionar e tal. Pra você ter um lugar de você pegar e simplesmente defender o bombe a sua maneira. Tá bom. Fazer uma defesa aqui. Meter uma mira. Enfim. Uma azame. Ou então fazer esse pixelzinho aqui. Chato do caramba. Enfim. Tem muito lugar pra você fazer. Tá. E além dos alçapões né. Os atacantes terão apenas duas escadas pra descer. Então se você consegue defender bem os alçapões. E principalmente termitável. Assim esse bombe ele é bem linear. Tá. Dá pra você fazer mira. Dá pra você fazer um monte de tática. Meter um escudo aqui. Lembra até um pouco o pilar aqui né cara. Se você colocar um escudo aqui. Ficar marcando. Tipo. Se o alçapão tá defendido. Não tem muito o que eles fazerem. Então. Vamos dar um tour aqui novamente. Só pra vocês terem uma noção. Olha. Você desceu aqui no ex esqueleto. Você pode ter dois caminhos aqui né. Tirando essa parte aqui. Você pode vir aqui. Pra esquerda. Que é a montagem. Que é o termitável grandão. Lá de baixo. Tá. Ou você pode descer aqui direto. Que é o corredor do nanotecnologia. Você pode. Sei lá. Não sei se vai ter reforçado ou não. Ou você pode vir por ali né. Por aquela outra escada. E você pode vir por aqui e tal. Assim. Vai ter muita play diferente. Que você vai poder fazer. E a mesma coisa daqui. Você pode cair na alçapão. Tem essa. Essa salinha aqui né. Que dá pra você ficar tomando cover e tal. Mas. Eu acredito que. Com certeza que deve ter um troca tiro. Troca tiro pra quem não sabe. É basicamente. Esse tipo de play aqui tá gente. Você reforça de um lado. E deixa um pixel aberto do outro. Coloca uma zama aqui. Pra não pegar no pezinho. Pra não barar né. E é basicamente isso tá. Então aqui você tem né. Muita defesa dali. Você tem defesa dali. E tal. Enfim. Se você desceu. Seja pela escada da carga. Ou pela escada do exo esqueleto. Basicamente você tem um caminho reto. Por exemplo. Porque se você desce por aqui. Todas as salas. Todos os bombes. Todos os lugares. Onde você vai ter a play acontecendo mesmo. Fica pra esquerda. Se você estiver descendo lá. Pela carga. Todas as salas ficam no lado direito. Tá entendendo? Assim que você assimila essa lógica. Fica simples. Descer por exo esqueleto. Uma sala na esquerda. Uma sala na frente né. No que seria a direita. E uma sala complementando aqui. O lado direito. E também pegando o lado esquerdo. Certo? Basicamente é isso guys. Esse é o subsolo. Não tem muito esquema. E aí. Bom. Defender e atacar. Fica a critério de vocês. Mas eu acho que vai ser até que bem tranquilo. De fazer essas táticas. Mas e aí. O que vocês acharam desse mapa hein? Comentem aí as suas primeiras impressões. E não se esqueçam de dar o like no vídeo. E mandar para os seus amigos rapaziada. Isso vai ajudar muito não só o canal. Mas também vocês né. Quanto mais pessoas conhecendo melhor o mapa. Melhor todo mundo vai se sair. E quando a nova temporada chegar. Tranquilão? No mais muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado de verdade. Muito obrigado pela sua audiência. Eu desejo tudo de bom para vocês. Quanto mais mapa novo possível. Au revoir. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri